...de guerra e de muito sofrimento e muitas carências. Agradeço a perseverança das irmãs beneditinas, uma das quais está aqui, não menciono o nome. Numa hora dura, a irmã Mônica me chamou, ela quer ir embora esta menina. Ele disse, filha, tu sereis muito boa madre. E ouviu a minha voz, a voz em nome de Deus. Obrigado pela vossa perseverança, que Deus multiplique as nossas consagradas, nomeadamente as queridas irmãs beneditinas. E ao nosso bispo, nosso jovem irmão, longa vida e muita escuta das ovelhas ao pastor e muita colaboração por parte dos sacerdotes. Viva Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. É sobretudo de confundir a política por a política, opções políticas, com as posições teológicas de fé. a confusão de justificar sistemas que aplicados são de opressão, mas que se pretendesse justificar com a revelação. não há nenhuma opção política regulada, não há nenhuma opção política regulada, mas afeto. Ilumido não pode iluminar a política, pode iluminar alguém membro do Partido, mas agora, seja hoje, não pode ser a raiz da opção humanidade. Isto é a minha tentativa de iluminar aquilo que pode trazer confusão, porque são o pretexto de inspirar teologia e teologia, deputado de maio de justificar um Partido que obrime o povo e nega os direitos fundamentais da pessoa humana. Isto é o mesmo. É tudo. A data e a imagem são o que mostram da história. Infelizmente, nós falhávamos bastante em termos da data e o registro dos acontecimentos. que eu, pessoalmente, vado aquilo que comecei. Fui aluno deste seminário maior de igreja do reino. Os nossos dormitórios eram aqueles. Dormi nos dois lados. Na altura, era difícil ir com os quatro milhares. Na parte de baixo, acho que agora é garagem, também eram quartos de banho. Porque eram muito muitos e os espaços eram difíceis. Essa varanda ali, estava sem dragos. Até que depois, entraram as dragos. do Daniel, do homem jantaroso, do homem jantaroso, do homem jantaroso, do homem jantaroso, Uma das coisas que o marcou foi a união com os seus cidadãos. do homem jantaroso. No tempo da impreviscência da luta pela libertação, os pátrios armurrados eram considerados perigosos, revolucionários. e para mim está muito linda. Um dos que estavam na mira para ir para o vizinho, para acompanhar o meu irmão Alexandre do Nascimento, Padre Vicente José, e o Pinto de Andrade, D. Cristiano Ano, o nosso bispo aqui, no longo do caminho do dia. Aquele que quiser prender o padre, comece comigo. E assim, o governo colonial não conseguiu fazer tudo o que ele queria para impedir os padres que estavam na mira. No nosso tempo, não havia nenhum padre que quisesse avançar para o altar sem também a consciência de servir o povo e de abrir as escolas. Não era para termos dinheiro, mas era para servirmos o nosso povo. e é assim que apareceram escolas centrais e o nosso Dom Daniel, como sempre, esteve o padre o bispo, de ponta, confiava no seu poder, assistia ao seu poder, não queria palácio grande, reduzir até a planta da toalha, do atual subestado. Dizia, que era, antes de tudo, formar o meu poder. Para mim, basta, enfim, algumas salas e chegue. e assim, fielmente, morreu de coração unido ao seu povo. Quanto às catequeses, percorri as catequeses, honra seja dada ao nosso orçadismo, sucessor, é fácil disso, até comeu, uma vez, muito raro. Porque, de viagem para Londres, também era território dele, o carro avariou, e ele, essa sujeita, ao primeiro, no futuro. Naquela terra, chegava a confirmar, o povo, durante três horas seguidas. Eu juro que isto me fez mal, só os raros. Daquela de nós morreu, minha velha, que era demasiado, mas sempre a velha. E o primeiro trabalho, que ele fez realmente, foi empregar todo o dinheiro, possível, que ele tinha, para a formação do crédito. O seminário que veio, no tempo dele, tinha trezentos alunos. E então dizíamos, para que tanta formação, para que tanto o aluno? E ele dizia, quem não chega a pátria, chega ao menos, a certos graus acadêmicos, para libertar o seu povo. Nem parecia europeu, português, naquele tempo do colonialismo. E então, rendo a minha homenagem, ao pai Daniel, que soube formar, que soube estar presente, no seminário, todas as feitas, feiras, nos dava uma conferência, e sempre a animar-nos, e o primeiro, a confiar a fundação das missões, de nós, ao clero, e ao Cisano. Agradecer, a concordação dos Espíritos, verdadeira mãe nossa, espiritual, sem esquecer, os nossos missionários salatinos, que depois vieram, assumir, a nossa língua, de uma maneira, muito mais, oficial, a ponto de, alguns deles, terem falado, mal ao português, e muito melhor, a língua, bem haja, os missionários, que nós, os angulados, saibamos, aproveitar, o património, dos nossos pais, na fé, os missionários, de várias congregações, nomeadamente, a congregação, é, do Espírito Santo. Bem haja, muito obrigado, não tivemos nada a ver. É sobretudo, de, confundir, a política, ou a política, opções políticas, com as posições, teológicas, a confusão, de justificar sistemas, que, aplicados, são de opressão, mas que, se pretendesse, justificar, com a revelação. não há nenhuma, política, não há nenhuma, opção política, regulada, mas, afeto, ilumina, não pode iluminar, o político, pode iluminar, algum membro, do partido, mas, embora, seja luz, não pode ser, a raiz, da opção, garantada. está aí. A minha tentativa, de intimidade, é aquilo, que, pode trazer confusão, porque, sob o pretexto, ter inspirado, teologia e teologia, né, depois, não tem mais, o que, Deus! Que, um, o marco, e, o marco Que, então é isso! ... ... ... Amém. Amém.